Dessada Ah, deixa pra lá Ei, você, isso não vai ficar assim Pelo poder do Prisma mudar Transformação Sou um seio que luta pelo amor e pela justiça Sou um seio que luta pelo amor e pela justiça O nome da lua de cara luta Ação Vamos unir nossos poderes Terra Grande fogo Vento Coração Nada de coração Envergonha em nosso grupo Vem com mais Vem com mais Eu prefiro ver o filme do Pelé Mocona 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 Vai ser que ele foi feito por sete dias Vai pagar multa Mocona 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 Vem com mais Maravilha Obrigado.